Eles não têm uma moradia, o lar costuma ser a rua. Mas agora, aqui no centro de Goiânia, no mercado aberto da Avenida Paranaíba, uma parte dessa população que vive em situação vulnerável está acolhida neste abrigo provisório. Olha só, são 28 barracas de campo e com espaço para duas pessoas. Há uma semana, está sendo uma vida diferente, ainda com dilemas, mas várias histórias. Esse é o Alex Rosa, 46 anos e há cinco dias ele está aqui, olha, dentro da barraca, desempregado, trabalhava com reciclagem, não está conseguindo mais arrumar um emprego e dinheiro com isso. Só que agora, mais do que tentar sair das dificuldades, é ter um pequeno abrigo para fugir dos dilemas que estão lá fora. Porque antes você estava na rua, né Alex? Como é que está agora dentro de uma barraca? Uai, agora dentro da barraca, né, eu estou me sentindo assim mais, um pouco mais confortável, porque eu estava na rua, né, dormi na rua. Aqui tem um banheiro para a gente dormir, né, tem alimento. Nas barracas, há muitas outras histórias, mas as pessoas preferem não aparecer. Algumas têm até medo da família encontrar. Parece estranho, mas existe a fuga, o constrangimento, o lado obscuro de cada drama e as dores por trás da lona. Cem famílias foram cadastradas para ter um pequeno espaço aqui nas barracas. A ideia era priorizar os grupos de risco, idosos, pessoas com deficiência e morbidades. Mas, olha só, o seu Elias, de 64 anos, ficou de fora. Ele improvisou um espacozinho aqui do outro lado. Verdade. Porque no dia do cadastramento, né, seu Elias, o senhor não conseguiu a barraca? Eu não estava aqui. Não estava? Eu não estava. E o senhor queria muito? No dia do cadastramento das barracas, eu não estava aqui, nego. Já que o senhor não conseguiu a barraca no dia... Não. O senhor ficou triste por isso? E queixo, porque é uma barraca dessa aí, a gente se deita, forra as cobertinhas, como eu tenho minhas cobertas aí, ó. E fica, não passa frio. As barracas foram instaladas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia, mas no entorno tem mais gente que está à espera de um cantinho e se ajeita como pode. Olha o seu João Batista. Ele também está com as cobertas no chão, perto de um carrinho. Mas queria mesmo era estar no lugar de onde veio. Aí eu queria... Chegar lá na casa do meu pai. No Tocantins? No Tocantins. Para muita gente, eles podem parecer invisíveis sociais, mas eles têm fome de atenção, de cuidados, ainda mais agora, durante a pandemia. E a gente observa que muitos grupos, ONGs, fazem esse trabalho de distribuição de alimentos, de doações, como a Associação Tio Cleobaldo, que entrega 3 mil marmitas por semana. Eu estou aqui com o Rafael Xavier, que é um dos 200 a 300 voluntários. E fala dessa importância, Rafael, nesse momento de pandemia, de ter esse olhar especial sobre quem tanto precisa. Eu acho que o olhar não é nem sempre no momento de pandemia. Agora ele está mais enfatizado, porém, olhar a sociedade, aos moradores de situação de rua, tem que ser realmente verdadeiro. Com muito amor, muito carinho, porque como a gente não pode abraçar, a gente não pode pegar nas mãos, a gente abraça e sorrir com os olhos, com a alma. Apesar de cada drama vivido, a superação é o sorriso e a gratidão pela vida. Perdi minha esposa em 2017, perdi minha mãe em 2017. E eu estou aqui forte aqui, ó. Apesar de cada drama vivido, a gente não pode abraçar, a gente não pode abraçar, a gente não pode abraçar,